Apenas uma dica, não dá para o Ender, tu perde a pontuação da Estrela Extra. Ah, não, isso aí eu tô ligado, mas eu tenho preguiça. Meu, eu prefiro ter mais lutas do que... Não fala. Mas prefiro ter mais lutas, em rede, seria isso. Porque eu esqueci que eu ia falar também. Beleza, aqui ele vai cair no counter da Comandante. Porque além do gerador de energia dele, o time não joga. Não joga. Roda dá um super flop e o cara transformou em mim, no mais belo. É assim, não sei se seria a melhor opção a Comandante, né? Porque o Comandante fica por duas rodadas, né? Olha, o milo dele já flopou, time deu pra todos flopar. Quer dizer, depende do meu Afrodite aqui também, né? O meu Afrodite pode fazer a Atena se transformar e ativa todos os skills dele na rodada 2, né? Olha, a roca aí, olha. Olha, a roca aí. Olha, cara. A sua foi de 40%. Ele já foi um jagerolento. Ah, beleza. Vamos aqui pra você. Ainda pode. Dá beijinho aí, de boas. Toma. Ai, a Atena, ó. Se ele ativar o Shiryu... Não, você não vai ativar o Shiryu, cara. Você não vai ativar o Shiryu. Ele vai até aquele milo dele lá, né? Ai, eu nem sei o que é jogar de caixão. Agora tem que eliminar o... O caixão dele, né? Porque senão o comandante não coloca ninguém no caixão na próxima rodada, né? O Shiryu, o Tenryu Ken! O Inner God! Ah, o problema com o milo dele tem a roca, né? Olha só. Ele vai começar a dar ataque em ar, né? Isso aí que é o complicador. Deixa eu ver o que eu posso fazer agora que o Chino tá escondido, né? Será que eu consigo tancar todos os ataques dele? Eu acho que consigo tancar, hein? Vou usar o comandante aqui pra gastar as energias dele. Vamos usar esse aqui, não sobrou muita coisa. Nossa, quase, hein? Agora a gente espera o show acontecer, né? Quanto isso eu vou deixar eu ler o que vocês estão comentando. O que é Takeros? Minuto de roca? Não sei se vai conseguir, né? Se ele tá na violência de árvore, mas talvez ele consiga, não sei. Talvez o ursinho não quer curar ninguém, né? Também é uma coisa que pode acontecer. Talvez você precisava de um Chunko mais cura, né? Aí é triste, né? Aí é triste, né? Então eu vou deixar essa cara... Será que ele vai jogar com Mist? Tá bom, velho. Se não jogando de Thanatos, tudo bem. Talvez seja isso. Talvez o nosso combinho não vai funcionar porque o oponente não vai deixar a gente jogar com o nosso combinho, né? Então a gente vai jogar de que? De Shaolin também pra ele deixar que você tocha. Tem que tentar essa ciência aí do Amiduni. Faltou essa ciência. Vamos lá, brilho. Acho que aqui... Acho que vai dar pra... Oh, tem que acertar duas vezes acertos de status. Quem tem... Menos acertos de resistência status aqui? Ó, menos um. Que aí nem o Mu joga, né? Beleza, aí nem o Mu vai jogar. Ah, tem que lembrar de fazer isso. Eu nem tinha pensado nisso, hein? Mas eu vou ver se eu faço isso. Mas aí não é Dragão Marinho, né? Que o lance é fazer o combo do Dragão Marinho. Aí o que que vai ser o primeiro desafio? Não enfrentar controle. Não enfrentar controle vai ser o primeiro desafio. Ah, vou colocar aqui no Mu, né? Cara, eu nem sei porque o Jun já perdeu a cura dele, velho. Nem ataquei. Não, o MIS é uma negação, MIS. Como o cara ousa me enfrentar de MIS sem a TENIS. Não, o MIS é uma negação, MIS. Como o cara ousa me enfrentar de MIS sem a TENIS. Pô, MIS, tá demais esse NIL, hein? Não, um já foi. Um já virou lenda. Ah, deixa eu pensar. Acho que eu vou guardar o meu reset para a próxima rodada. Vamos atacar o Mu aqui. Aí ele disse que é o Mu ou o Shiryu, né? Esse cara tá de roca? Vamos ver se ele tá de roca. Ele tá de dente, né? Ainda bem que a minha junior já jogou a minha junior a próxima, hein? Pô, mas esse cara aí nós vamos ter que eliminar o MIS. Não, não, não é mesmo. Acho que se eliminar o MIS não sai pro Boke, né? Ah, beleza. Ao 1000 ali vai estourar. Então tá super suado. É bom que sobra menos rosas aí pro Afrodite dar uma mitada melhor, né? Não dá pra... Que terá o MIS! Não dá pra dar um inerantismo nesse sentido. Vai virou lenda. Pô, já acabou, véi. É, tipo, que não causou tanto dano, não? Mas curou que causou dano. É tipo, é que por que não causou tanto dano não? Pô, não dá pra me dar cedo. Ah, provou que está ativo, né? Eu não sei o que o nosso amigo vai pretender fazer com esse carinha, né? Mas vamos ver, né? Talvez ele está com a expectativa que... Dá uma estourada bacana, né? Vamos ver, nunca menospreze o Mu, né? Então vamos ter que focar aqui o Mu, então. E o bom é que eu vou estar cheio de energia para rebentar o Mu aqui, né? É, não vai trancar não, hein? Pronto, terminamos. Vencendo aí, hein? Vocês são tão malditos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí